Olá pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou de Laene, a criadora aqui do canal Meu Diário aqui no sítio. Desde já convido a vocês que estão assistindo aí pela primeira vez a se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar o like, pois aqui eu posto as coisas aqui do meu sítio e o meu dia a dia aqui no sítio. Hoje pessoal eu recolhi um zumbu e estou fazendo aqui polpas e aí eu resolvi gravar para mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Eu não tenho a máquina própria de fazer a polpa, mas nem por isso a gente deixa passar, a gente faz da forma que a gente consegue fazer aqui. Eu uso o liquidificador e aí eu recolhi os zumbus bem já mais maduros para facilitar mais, para tirar a polpa e aí eu já lavei eles todos estão limpos e aí eu faço assim, esses que já estão bem molinho eu vou espremendo ele com a mão e esses mais duros eu corto com a faca para retirar o caroço. Vou mostrar para vocês aqui porque o caroço do zumbu ele é bem duro, então não pode bater no liquidificador para não estragar a hélice, está vendo? Então está aqui. Eu não vou pegar um bu aqui para mostrar que eu estou segurando o celular, então tem que lavar a mão novamente para dar continuidade, mas são assim. E aí eu vou tirar aqui a polpa toda, depois que eu terminar eu vou estar batendo no liquidificador e volto para mostrar para vocês como fica uma polpa consistente, tá? Acompanhe aí. Pessoal, voltando aqui, quando a gente vai retirando o caroço vai ficando assim, ó. Por que que eu bato com a casca? Porque a polpa fica totalmente grudada na casca e assim não vai alterar o sabor. Então a gente aproveita mais fazendo desse jeito. Aí depois de retirar os caroços, a gente vai estar colocando isso aqui no liquidificador com um pouco de água e bater para poder estar tirando a polpa. Depois de batida, a gente vai coar e vou estar mostrando para vocês. Então fica desse jeito aqui, ó. Pessoal, finalizando aqui, trouxe aqui para mostrar para vocês como eu fiz. Como era muito, não quis gravar tudo para o vídeo não ficar tão longo. Então, depois de retirar os caroços do imbu, eu coloquei o liquidificador com um pouco de água, bati e aí fica assim, ó. E é bem consistente, bem... Dá uma polpa bem grossa, tá vendo? E aí depois de coado, aí a gente vai estar colocando o recipiente para poder colocar no congelador. Eu aconselho vocês a colocar em recipientes menores, que aí vocês, quando for fazer o suco, descongelar só a quantidade necessária para o suco. Porque eu andei fazendo algumas vezes e guardando na garrafa pet. Porém, todas as vezes que eu ia fazer o suco, eu tinha que descongelar aquela quantidade toda. Então, a melhor ideia é colocar em uma vasilhinha menor. Hoje eu não tenho os saquinhos aqui, mas eu vou estar comprando para estar colocando no saquinho próprio de polpa. Porque todas as vezes que a gente for fazer o suco, a gente vai descongelar só a quantidade necessária, entendeu? Aí essa aqui eu vou estar colocando na vasilha e estar colocando no congelador para poder preservar, né, aqui a polpa. Mas olha para vocês verem como fica bem consistente. E é bem forte, pessoal, bem forte. Quando eu vou bater, como eu bato é o liquidificador, eu coloco água, porém eu coloco água bem pouca. Então, a polpa fica bem forte. Então, hoje o que eu tinha para mostrar para vocês era isso aí. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.